O cheirinho dessa fruta é inconfundível. A poucã é o tipo de tangerina mais usada na culinária. Mas você sabia que o óleo da casca da fruta também pode ser utilizado? E isso só foi possível graças a uma parceria entre pequenos produtores da cidade de Serro Azul, que faz parte do Vale do Ribeira, no Paraná, e uma empresa de cosméticos que buscava um processo 100% sustentável. Esse projeto já tem um ano e seis meses de construção. Fizemos várias reuniões com os produtores, explicando também o que era uma aromaterapia, as propriedades terapêuticas do óleo de tangerina. E o mais importante, como seria desenhado esse projeto para ter um cunho de sustentabilidade e de comércio justo. E essa parceria deu muito certo, já que Serro Azul é o maior produtor individual de poncã no Brasil e responsável por 50% da produção paranaense. O município tem mais de 3 mil hectares plantados e produz cerca de 50 mil toneladas por ano. Hoje, a cooperativa de produtores da região reúne 53 famílias, que agora têm uma nova fonte de renda. O agricultor, ele ganha porque ele comercializa um raleio, num período que geralmente ele não possui renda nessa cadeia produtiva da poncã. Então, ele vai ter uma renda extra, num período que normalmente ele não teria. E ele vai ganhar depois também, porque com a parceria que a gente tem com a cativa, a gente participa na venda do produto final. Esse valor é revertido para a cooperativa, que é revertido em ações para os agricultores. A parceria entre a cooperativa e a empresa de cosméticos possibilita a agregação de valor à cadeia produtiva dos sitos da região do Vale do Ribeira e também uma alternativa à renda dos agricultores familiares cooperados. Mas antes de chegar aqui na empresa de cosméticos, a fruta passa por um processo de extração para a obtenção do óleo essencial. Essa etapa é realizada em uma indústria que fica em Serro Azul mesmo. Depois, tem a fase de análises laboratoriais para garantir a pureza da matéria-prima. Sem agrotóxicos, sem químicos que impeçam, por exemplo, um óleo essencial, a gente faz uma aromaterapia pelo cheiro. Então, a pessoa que vai cheirar tem que ter a segurança que esse produto é puro. Na sequência, o óleo é colocado nas embalagens. Essa parte do processo é totalmente manual. O produto não pode ser ingerido, mas tem muitas funções importantes. O óleo de tangerina tem a serotonina, que é o que desperta alegria, e tem também o limoneno, que é o de limpeza. E depois de verem o resultado do trabalho, os produtores têm certeza de que o ganho vai muito além do financeiro. A alegria do ganho financeiro, mas principalmente um ganho em autoestima. Porque a partir da autoestima de produtor, porque a partir do momento que eu tenho, eu tinha uma produção somente in natura, eu passo a ter uma produção in natura, que passa por diversos processos, e que depois ele é comercializado em vidrinhos de alegria de 10 ml. Então, ele tem um ganho de felicidade mesmo, de ver a produção dele ganhando valor, e ganhando reconhecimento no mercado. Obrigado. 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 Obrigado.